Muito bem, Douglas Zé Pejota falando aqui e hoje a gente vai entrevistar o Ícaro. E aí, primeiro se apresenta aí pro nosso público aí, quem é você, fala aí o que você faz aqui. Eu, pros amigos antigos, ainda sou Ícaro, mas hoje mais conhecido como Kaique Brilhante, que é o meu nome na área comercial, hoje eu trabalho no ramo de produção de vídeo, trabalho com marketing, com propaganda, com política, o que jogar pra nós estamos dentro. Olha aí, que maravilha, Felipe. Vamos lá então pra segunda pergunta agora, hein? Qual que é o seu maior problema hoje na área da tecnologia? É mão de obra. Mão de obra? Mão de obra. Tem um pouco, muita gente entende muito de tecnologia, mas muita gente trabalha com tecnologia com pouco profissionalismo. A gente tem bastante problema em achar pessoas capacitadas pra não estar mexendo. Hoje, qualquer um pega uma câmera dessa aqui, ela é bem automática, entendeu? Consegue fazer um vídeo, entendeu? Pra jogar na rede social. Ela não tem a visão necessária ali pra questão do marketing, pra questão da publicidade, que é a minha área, né? Que é a área que eu trabalho, a área que eu, tipo assim, que eu domino. Tem aquela questão ali, tá gravando, já pensando no público-alvo, já pensando em questões de enquadramento, que vai facilitar a gente pra gente estar colocando esse material nas redes sociais. Valorizando a marca de quem você tá promovendo, no caso. Tem, por favor. Os detalhes, o cara. Esse é o problema, a mão de obra que falta. O cara é mais empenhado. A visão, a visão. Basicamente é a visão. Todo mundo entende tecnologia hoje, são fatos. É. Mas poucos... Se você tá vendo esse vídeo, você conseguiu dar um pleno, com certeza. Poucos têm a visão. Legal. Então, pra nossa terceira pergunta aqui, o que a gente pede resolver esse problema aí? Tô em Rondônia. Estamos em Giparaná, Rondônia. Em São Paulo, esse não seria um problema. Em Giparaná, em São Paulo, essa é uma mão de obra que eu tenho mais oferta lá, né? Hoje você trabalha sozinho ou trabalha com mais alguém aqui? Eu trabalho com mais alguém. A gente, a gente, também, são dois. Um fica na parte do atendimento, tem um parceiro com o Carlos dele. E eu fico na parte da produção e eu também terceirizo vários trabalhos com a equipe que a gente tem lá em Porto Velho também, o nosso amigo do Bruno Torsino, da Fita Crepe. Nós também temos parceiros na parte do design, entendeu? Tipo o Alisson Vicente. A gente não consegue fazer as coisas sozinho, né? A gente tem que... A gente depende das pessoas. Com certeza. Demais. Então, o que te pede é isso. Agora, então, qual tecnologia que mudou sua vida? Então, assim, essa foi o divisor de água na minha vida. Qual a tecnologia? São várias. Mas, tipo, vamos eleger esse já que são vários, vamos colocar três, então. A última agora, a última agora é o armazenamento em nuvem, né? Você tem ali um Google Drive, pago, né? Porque tem que pagar, porque se você... É a vida, né? Ele, do jeito que ele é oferecido lá, ele é 10 GB, 15 GB. Não serve pra muita coisa. Se você pagar, ele vira 100 GB. E você tem a interconectividade aqui do Google Drive, você conecta ele direto com o seu e-mail, você conecta ele direto com as suas redes sociais, você conecta ele direto com o seu celular, com o seu... com tudo. Cara, é muito bom disso. Ele faz uma nuvem geral de tudo aquilo que você precisa e os seus dados ficam cruzando ali. Vou falar pra você, viu? Essa, pra mim, hoje, com o Douglas, é a verdadeira... Você continua o projeto, tipo assim, você inçou o projeto do negócio... É a verdadeira, a verdadeira maravilha da tecnologia, pra mim, hoje, e essa é essa. Pô, legal demais. E a segunda, no caso, são três, né? Não, essa é a primeira e o outro. Essa é a matadora, pra mim, tipo, sim. Basicamente, porque ela conecta todas elas, né? Pô, isso é muito bom. Então, beleza. Se fosse pra você criar uma tecnologia hoje, pra resolver seus problemas de vez, qual tecnologia você criaria? É uma tecnologia que já existe. Uma tecnologia que já existe. É uma tecnologia que já existe. Você usa? A gente defenderia menos de provedor de internet. A gente teria um plano de internet, já via satélite, entendeu? A nível global, que toda pessoa, com o seu celular, conseguisse estar interconectado em qualquer lugar que ele tivesse. Que não é uma coisa muito boa, porque às vezes você quer se desconectar também. Mas quando falta, isso gera um problema. Isso é possível, mas mais internet, no caso. Não, outro tipo. Outro tipo de internet. Outro tipo. Mais rápida, mais acessível. Não mais rápida, mas difundida, global. Assim, todos. A internet via satélite. É pra todos. A internet pra todos, não importa onde você tiver. É. É isso. Basicamente, isso daí. E hoje a gente já vira, diz a época... Os projetos da Google, disse, que uns balões que levaram à internet, chegam a ver essa macerda. Sim, sim, eu vi. Cara, é isso aí. É isso aí, isso é uma coisa que, tipo assim, já existe. Ela só está sendo lapidada pra nós, usuários finais. Porque isso tem que ser inevitável, você se desprender dessa coisa hoje que é o provedor local, entendeu? Justo. Gera desemprego? Gera, mas... Não, você precisa de internet. Tipo assim, antigamente a internet não era igual a energia elétrica, mas hoje em dia sem energia, às vezes você ainda consegue passar. Mas sem internet, meu amigo, porque a energia tu mete no painel solar e acabou. Sim, basicamente é isso aí. E deixa um recado pras pessoas que estão te assistindo agora aí. Se eu pudesse deixar um recado hoje pra... Mas olha lá a câmera, você está tímido. Se eu pudesse dar um recado hoje é usar a tecnologia não só pra ganhar dinheiro, mas a tecnologia ela está aí também pra servir as pessoas, não só desse ponto nosso que a gente pensa a partir do nosso trabalho, a gente teria que colocar a tecnologia à disposição das pessoas que precisam de algumas coisas, entendeu? Colocar a tecnologia à disposição, Douglas. Tipo assim, de ajudar, de ajudar as pessoas. Conseguir fazer isso, conectar uma forma, entendeu? Conseguir uma forma de fazer com que isso ajude as pessoas, melhore a vida das pessoas. Então, que é um dos propósitos do canal, você que está ligado na área de tecnologia e que quer simplificar a tecnologia pra que todos tenham acesso. Porque hoje o que mais mata as pessoas, tipo assim, em tudo, é a falta de informação. Então se você não tem uma informação simples e clara pra você fazer, que não seja complexa, o que acontece? Nem todo mundo tem a capacidade de raciocínio igual. Se vem uma coisa simples que eu consigo usar, eu vou absorver aquilo melhor que seja uma coisa complexa. E a tecnologia, tem muita gente que vê no telefone hoje, tipo assim, o tempo que a gente está vendo, o cara vê no telefone, sei lá, que tira uma foto e o cara acha absurdo isso, acha dentro do planeta, entendeu? Então, maravilha. Deixa as suas redes sociais, fala aí qual que é o seu Instagram, o seu Facebook, as pessoas que se seguem. Então, se vocês quiserem estar vendo o meu trabalho aí, o meu trabalho com vídeo, a gente não trabalha só na área comercial, mas a gente também tem muito projeto, fotografia, né? Dá uma pegada, um ponto de vista mais artístico, vídeo também, a gente é bem crítico com algumas coisas. Entra lá no Facebook, Brilhante Filmes, no Facebook, ícaro.caíque, no Instagram, beleza? Dá um salve lá e segue a gente. Fechou? Te agradeço de te vir até aqui, normalmente vai ficar dois vídeos pra você ver. E deixa um comentário embaixo aí, o que você achou desse modo de entrevista, e a gente tá procurando sugestões pra o título da playlist desse vídeo. Como você viu no canal, o canal é separado em playlists, finalagem de drone, review, unbox, análise, todos eles são separados em playlists. Qual o nome você sugerir pra essa playlist, pra esse modo de convite? Igor, brigadão. Sucesso, tamo junto. E vamos pra cima. Valeu, pessoal. Falou. Segue, menino. Segue, nós. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho